O que é a Vianal da Maia? Aqui para a Vianal da Maia aproveitei a ocasião para dar continuidade a um projeto que se tem vindo a desenrolar em torno do imaginário simbólico da Europa, nomeadamente na questão monetária, ou seja, a partir de notas de Euro, isolo, descontextualizo alguns dos elementos que as constituem para criar composições que permitam questionar ou indagar sobre os elementos que constituem estas mesmas notas. Aqui na Maia foquei-me mais em padrões geométricos, alguns elementos mais minimalistas que compõem os padrões das referidas notas. Aqui uma nota de 5 euros serviu-me para ir buscar algumas imagens que são ambíguas e deambular um pouco sobre essa abstração que constitui aquilo que representa o dinheiro.